O povo de Pindorama, tudo bem? Chegando a vocês com todos os gols da nona rodada do Paulistão. Todos os gols em detalhes, um por um, numerados. Vamos lá? Em Mirassol, Danielzinho cobrou escanteio pela direita. No meio da confusão, ele de novo, dê la torre para fazer um golaço, abrindo o placar. Golaço de um lado, o golaço do outro. Jean acertou um torpedo do meio da rua, empatando para o Pantera. Alex Muralha está procurando a bola até agora. Um a um no placar. Mas o Mirassol tem Guilherme de la Torre, o artilheiro do campeonato. Levantamento de Chico e o matador decretou a vitória, 2 a 1. E foi para a galera. Thiago Borbas recebeu belo passe e deslocou Rafael com categoria. 1 a 0 para o Braga. Quem mostrou que quer a titularidade no tricolor foi Eric. Categoria e oportunismo, empatando a partida. Depois de fazer o seu, escapou como um raio pela direita e serviu Caleri. Eric já aprendeu. Toca no Caleri que é gol. Lincoln jogou para a área e La Quintana decretou o empate. São Paulo 2, Bragantino 2. Placar final. Fazendo o jus ao nome, o goleiro Pedro Rocha descolou uma bola longa que encontrou Iago, que fez isso aí, oh, golaço da ponte. 1 a 0 em Campinas. Mas a macaca deixou escapar os três pontos no finalzinho. Zé Carlos recebeu e tocou com calma na saída de Pedro Rocha. Final, ponte 1, rituano também 1. Na vila mais famosa do mundo, o Santos descobriu que não terá vida fácil na Série B do Brasileirão este ano. E Romulo já de malas prontas para o Palmeiras, deu esta linda assistência para Neto Pessoa que fez. Novo Horizontino 1, peixe zero. E tudo leva a crer que Romulo chega para fazer sombra para Rafael Veiga no verdão. Olha que pintura de gol. Vai ficar bem de verde o menino? Comenta aí, palmeirense. Cruzamento de Aderlan, e o valente Pituca subiu de cabeça, descontando para o Peixe pedindo pressa na reposição. Mas não deu para o Santos. Final, Novo Horizontino 2, Santos só 1. Se Romulo está chegando no verde, tem craque se despedindo. Murilo levantou na confusão. Gustavo Henrique tirou mas a bola sobrou para Hendrick. De fora da área o Golden Boy finalizou para tirar o primeiro zero do placar. Cássio poderia ter feito coisa melhor. O moleque vai ficar bem com a camisa do Real? Os gringos do Porco em parceria no segundo gol. Piqueires levantou na cabeça de Flaco Lopes, que também fez o seu. Ao que tudo indica, Lopes precisava mesmo era de uma sequência de jogos. Titular absoluto de Abel para a temporada. Tem artilheiro recuperando a boa forma no timão. Cruzamento da direita e Yuri Alberto também deixou a sua marca no clássico. 2 a 1 para o Palmeiras. Final de jogo emocionante. A falta era de longe, mas o Everton fez golpe de vista. Primeiro gol de Rodrigo Garro no Corinthians e já vai caindo nas graças da Fiel. Final em Barueri. Palmeiras 2, Corinthians também 2. O timão está ressurgindo galera? Comenta aí. O juiz viu o pênalti em Douglas Borel neste lance. Você também viu? Foi derrubado. Rodrigues desculpa. Vamos dar a queda de máxima para Lusa. O capitão portuguesa. O capitão portuguesa. O capitão portuguesa. Giovanni Augusto cobrou com categoria, sem chances para o goleiro Bogrino. Portuguesa 1 a 0. Placar final. Neste regulamento maluco do Paulistão, a Lusa deixa a zona de rebaixamento e chega na de classificação. Andrew foi derrubado na área pelo zagueiro do Netuno. Zé Mário cobrou e fez. Inter de Limeira 1 a 0. É o São Paulo que está procurando um bom lateral esquerdo, não é? E o Henrique roubou a bola e serviu o Júnior Toddynho. Ele, que já havia feito o primeiro gol deste campeonato, empatou o jogo com categoria. Inter 1. Netuno também 1. O levantamento da esquerda encontrou Lucas Henrique, que fez o gol da vitória do Água Santa diante do Leão. Fim de jogo. Netuno 2. Inter de Limeira. Só 1. Finalizando a oitava rodada, passe de Davi Gabriel para Hélder, o herói mascarado. No último minuto da partida o São Bernardo conseguiu furar a retranca do Santo André. Final no ABC. São Bernardo 1 Ramalhão 0. Chegou até aqui? Então se inscreve no canal.